Tá gravado? Será? Espero que sim. Olá meus amores, daqui eu vou subir o clico de graça. Muitos em tempo nunca ficam no segredo do meu lindo cabelo. Tá aqui já, tô desarrumado. Vou mostrar hoje um pouco o meu segredo. Tem tempo, tem tempo. Então subscreva o canal, ative as notificações. Fica atento nesse vídeo que já virás. Sei que o teu filho anda meio mudado. Com algumas coisas eu tenho falhado. Mas podes crer que eu tenho lutado. Para não te deixar decepcionado. Com muitas coisas nós temos lidado. Momentos difíceis meio complicados. Mas tu tens a tua família ao teu lado. Então podes te sentir amparado. Obrigado por cuidar da minha mama. Por mostrar-me como é que um homem ama. Ter os pés a sentes mesmo com a fama. E que sem caráter um homem não é nada. Pelos nós que um dia ouvi de ti. Hoje tornei-me neste homem que sou. Ainda longe de chegar aos teus pés. Mas aprendo com o seu homem se não. Por não deixar falta nada na mesa. Por cuidar também da minha princesa. Por me ensinar a erguer a cabeça. E que nessa vida sou uma certeza. Espero que seja um orgulho pra ti. Saibas que vivo e morro por ti. Quando o mano morreu não te vi mais chorar. Mas podes crer que choramos por ti. Eu só queria que tu fosses imortal. Minha cabeça agora anda mais leve. Coração agora anda em greve. Eliminei da vida sempre os amigos. E por problemas um gajo já não teve. Valorizo todos que tão comigo. Momentos bons e maus eu tô como os dreads. Até o final. E juntos desde o principio. Pra quem se foi eu só deixo até breve. Sofreu em silêncio com uma depressão. Mas na música foi a salvação. Tava sem alma e sem coração. Foram dias de muita escuridão. Mas sempre aqui tem dias melhores. Fugiu em outro e tem de me dar muito tempo. Bem pessoal. Tá aqui como vocês viram. Não ficou grande coisa porque tipo. Nunca vou tocar muito tempo aí a lavar. Então. Dime o outro a rar. Dime o outro a rar. O segredo é só esse. Não tem muita coisa. Eu não sou a lavar. Quer dizer. O segredo. Tá aí. Esta senhora que tá aí. É que é o segredo. Minha mãe. Que me deu um cabelo bonito. Então vem reira. Fala mais. Tava bom no milho jaz. Vem dizer que o número está. Então vem reira. Fala mais. Até toma like. Também não é assim. Vai do dor até o fim.